Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o Rio Dodo tem no total 15 barragens, 7 em Espanha e 8 em Portugal? Existem no Rio Dodo 15 barragens para a produção da energia elétrica. Uma barragem é um muro artificial construído nos rios para armazenar grandes quantidades de água, as chamadas albufeiras. Essa água armazenada é depois conduzida até uma turbina, que vai converter a energia da água que está na albufeira em energia elétrica. É essa a energia que nos permite, por exemplo, ter luz e aquecimento em casa. E tu, já alguma vez visitaste uma barragem? Não! É isso... É isso... É isso... Obrigado.